Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jair da Rede Fica Projeto. Eu sou o Jairinho. Estamos aqui hoje gravando mais um vídeo de perguntas e respostas que vai ar todas as... Terças-feiras às 19h. Lembrando vocês que tem vídeo também todas as quintas e sábado também às 19h, eu e o Jairinho na telinha com você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, pô, me ajuda, né? Eu gravo vídeo pra vocês. Vocês vão lá e fazem o quê? Dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e compartilha com os amigos. Isso aí. E roda a vinheta. É isso aí. Bom, galera, e aí, Jairinho, vamos falar sobre o quê hoje? Sobre o cabeçote, sobre alguns comentários do cabeçote, do vídeo do cabeçote do Astra 140 cavalos. Astra 140 cavalos e eu ainda mandei uma mensagem pro meu amigo Thiago, que está com o Vectra, com esse mesmo cabeçote, turbinado, rodando com 1kg de pressão. E chegou até 7 pau. 7 mil RPM. Até 7 mil RPM. Com a mola do Rokan. Com a mola do Rokan e o calço de, no final do vídeo, nós falamos. Isso aí. Vamos lá, vamos começar lendo aqui a pergunta do Juscelio Lopes. Só um minuto, galera. Obrigado. Porque ele fica vibrando, os caras que eu mandei o Rokan. É, é chato. Juscelio Lopes. Acho que não chega no 140 cavalos se não trocar os pistões pelo flex, como é no original. Pensando em colocar esse conjunto no Monza Gasolina, por exemplo. Preciso lembrar que esses 140 cavalos são no álcool. No original, a gasolina são 133. Porém, pode superar os 150 cavalos colocando pistões a álcool. Mas remate e melhora a taxa. Nesse caso, dá pra rodar com álcool. Ainda farei esse trampo com vocês. Bom, vamos lá, galera. Pra todo motor GN 2.0, 2.0. Você poderia ter vários pistões pra colocar lá. O pistão a gasolina injetado. O pistão a gasolina carburado. O pistão a álcool carburado. Acho que o injetado é o mesmo pistão, se eu não tenho enganado. E você poderia colocar o pistão flex. O pistão que dá a maior taxa pra você nesse motor é o pistão 2.0 a álcool. Porque ele, além de ser quase praticamente plano, ele ainda tem um calombinho. É pouca coisa. Você não vê a taxa que tem esse motor original aqui agora. É pouca coisa que mudaria, pra falar a verdade do meu ponto de vista. Eu ainda preferia estar colocando o pistão moderno flex. Porque quando você pega o pistão moderno, ele vem com a camada, ele vem com um tratamento térmico. Eu não lembro o nome daquele também. Grafite na saia. A saia é menor. Ele não é pino oscilante, né? Não, é pino prensado, né? Prensado, tá. Prensado, mas a cabeça dele tem um tratamento térmico. Um tratamento químico, né? Que vai fazer uma bela de uma vedação ali pro pistão dele. Uma anodização, né? Isso, uma anodização. Tá, então eu, se fosse montar pra mim... 2,0 álcool é 12 de taxa. Deixa eu ver o VHC agora. 12 de taxa. Eu montaria com o pistão reto. Perderia um pouquinho da taxa, mas o pistão reto eu acho que pode trazer mais benefício de durabilidade, tá? Você vai achar, achou aí ou não? Tá abrindo aqui. Eu vou pro próximo. O Juscelio Lopes. Jorge Gomes, eu coloquei... Ah, volta aí, pera aí, galera. 11,3. 11 contra 12. 11,3. Só pra deixar claro, eu puxei um ômega 2.0 álcool. Foi o primeiro que veio na minha cabeça com 2.0 álcool. Veio 12 de taxa. E a Zafira roletada, que a Zafira 2011 por ali já é roletada, 11,3. Então, se você puxar ali os 12 de taxa do ômega, com o cabo desse conjunto roletado, com o coletor de plástico, o intake... Ah, você sabe que agora que eu fui puxar a taxa de quanto tinha o meu ômega? Então, 11 mais a turbina. Andava de 12 com mais 1 kg de turbo. É, 12 mais 1 kg de turbo. É, vai pensando. É isso que o carro andava. É. A galera quer montar carro com 2 de taxa e a 57 kg. Bom, o que o Juscelio falou aqui é a mais pura verdade, tá? No Monza, se você não trocar o pistão, você não vai ter o 140 cv nunca. Lembrando que não é só colocar... Mas se você tiver um Monza álcool, 2.0 álcool, você já tá com metade do caminho é dado. Exatamente. Só que lembrando que a injeção eletrônica também deve mudar alguma coisa aí, tá galera? Ah sim, tem que fazer o remap. É isso aí. Tem mais coisas sobre o Juscelio. O Juscelio colocou outro aqui, ó. Eu coloquei um no meu Vectra 94 com injeção original. É, um momento bom para isso é quando você vai fazer, quando você precisa mexer com o cabeçote. Aí é a hora. Porque pegar o carro que tá rodando filé, nota 10, desmontar, eu acho que é... É, meu, desprezar o dinheiro, né? E eu já ouvi falar quando vai montar os 16 válvulas, que a galera usa pistão de silica SIK20. Mas só no 16 válvulas. Eu não sei se dá certo. Eu só ouvi falar isso daí. Então fica no ar aí pra vocês. Eu tenho uns 14 de taxa. Então, mas é 16, né? Ah, é, tá certo. Aí é mais taxado. Bom, o Magno Santos colocou aqui, ó. Boa noite. Curto bastante esse trabalho de vocês. Nota mil. Olha, Jairão, tenho uma curiosidade. Qual cola você usa na gaiola com o cabeçote? Eu peguei um tubo de cola aí. Você pega ali pra nós, filhote? Pega. Já dá um zoom ali pra galera. Galera, o que a gente usa aqui, às vezes, pra pegar, fechar uma tampa de válvula, num Go Power, ou pra fechar um... Eu não fecho essa parte aí, porque acaba sendo a parte que não é do meu trabalho, né? A galera fecha. Mas o Power fecha bastante aqui. A gente usa essa cola aí, ó. Uma cola líquida. Junta líquida, semi-secativa, veda-rosca. Tá vendo aqui, ó. PVC, metal, resistente a gasolina, óleo, água e gases, viração de unhões, roscas e flanges. Tá vendo? Essa é a cola que a gente costuma usar aqui. A gente usa essa cola, porque muito, é na tampa de válvula do Go Power. Não é a ideal, recomendada pelo fabricante, tá? Mas é uma junta líquida que resolve o problema. Ela funciona muito bem. Mas se você tiver um jet, alguma coisa, é legal usar a anaeróbica. Exatamente. Nesse caso, a gente já usa a anaeróbica. Que é a... Exatamente. Mas aí eu não fecho aqui, porque quem fecha, na verdade, é o mecânico. Mas quando a gente fecha o motor aqui, é a anaeróbica. Exatamente. Dê aí, Pernasco. É, Jefferson Tomé. Faltou só mostrar a diferença entre o antigo e o roletado. Ah, vamos fazer um intake, uma inserção aí que vocês vão ver. Exatamente. Bom, galera, a diferença de um cabeçote roletado pra um não roletado, que é o anterior, é essa ponta aqui, ó. Porque aqui vai encaixar o rolete, tá? Aqui encaixa o finger, que é o balancinho, e ele vem aqui no tuxo. O buraco no tuxo é o mesmo, pra falar a verdade pra vocês. Porém, tem uma profundidade, talvez, não sei nunca medir. Pode ser que tenha uma profundidade diferente. Mas acontece que aqui vem uma capa e depois vem o rolamento da... O tuxo hidráulico da Spin, tá? Que é o mesmo da Spin, que é o mesmo da linha Corsa. Caso você queira... Pô, mas qual é o motor que vai... Qual é o tuxo da linha família 1? É o tuxo que vai na família 2, porém o da família 2 vem vestido com uma cápsula. Beleza? E aí, o antigo, o que acontece? O tuxo aqui, o buraco grosso também. Só que a válvula aqui é diferente, ó. Vai uma... A gente chama de escora, né? Que é um pratinho que vai aqui em cima e depois vem o balancinho encaixado em cima do pratinho. E aí, depois vem a parte de comando de válvula, tá? Então, a diferença em si... E o diâmetro de haste de válvula é diferente. Aqui é uma haste bem fininha, ó. Aqui é só a ponta. Só a ponta que é fininha. A válvula em si ali, o restante é grosso, tá? A parte aqui de escape, eu vou virar as duas aqui pra você ver, ó. Nesse caso, o cabeçote aqui do nosso cliente lá, veio sem nenhum prisioneiro, ó. Mas se você olhar, são idênticas, tá? Tá mais baixo, porque lá tá prisioneiro de admissão. O número muda. Lá é um 902038897. E aqui é um 93346034. Tá? Isso é muito legal pra vocês, talvez vocês procurarem. Câmera de explosão aqui, galera. Explosão não, né, filhote? Combustão. Combustão. Olha aqui, ó. A câmera de combustão, ela é muito parecida, pra te falar a verdade. Eu tô pra te dizer que são idênticas, tá vendo? Idênticas, ó. Isso aqui, ainda bem que eu abri o saco aqui e ia molhar, né? E a admissão é a mesma também. A única diferença é que lá tá com o prisioneiro, então tá mais alto, tá mais baixo. Mas olha aí, ó. São idênticas, tá? Beleza? Lembrando que aqui o suporte da válvula termostática é o mesmo. E aqui atrás, na maioria das vezes, vem assim, ó. 100% tampado. Quando vem assim, é uma S10. Tá? Beleza? Deixa eu mostrar a parte de trás pra galera. Isso. Isso aí, galera. Sem ser avião. É isso aí. Tá aí pra vocês essa diferença de um e do outro, beleza? Vamos voltar pro vídeo agora. O Washington Paulino sempre aqui presente com a gente, né? Fala, Jairus. Beleza? Aproveitando que o Jairinho falou das folgas, ela pode ir aumentando com o tempo, sem que o dono do carro sinta os sintomas? Quais os prejuízos, quais os prejuízos que podem acontecer no caso da folga ser muito grande e o dono do carro continuar usando ele? Um forte abraço a todos. Ah, ele pode sim ir aumentando. Na verdade, é um desgaste natural, né? O que vai acontecer é que conforme a folga for aumentando, você vai começar a perder a pressão de óleo. Entendeu? E como a gaiola é um lugar difícil de você verificar a pressão de óleo, que nem eu mostrei pra vocês, você tem que fazer ali com o micrômetro no comando, o súbito na gaiola. É uma coisa um pouco mais difícil. Geralmente, um mecânico de rua, assim, normal, é difícil ele ter súbito e micrômetro porque ele não monta o motor sempre. Entendeu? Aí, dependendo, se não me engano, a gaiola ainda, não é nem o mesmo súbito do cilindro. Entendeu? É um súbito menor que pegaria, por exemplo, o olhão da biela. É o mesmo súbito. Então, assim, é difícil o mecânico ter ferramental pra medir isso. Então, é difícil, às vezes, ele identificar que o teu carro tá com perca de pressão de óleo por causa da gaiola. Entendeu? Ele vai identificar que tem perca de pressão de óleo, mas, às vezes, é difícil ele identificar que é da gaiola. A ferramenta que vai avisar você é a luz de óleo lá no painel. Tá? Marcha lenta, o carro tá funcionando marcha lenta, começou a querer dar uma piscadinha, já não é mais só a gaiola, tá? Às vezes, é o conjunto todo que já tá ficando cansado. Vamos pensar num rolamento de roda. Ah, mas o meu rolamento de roda tá bom. Quando é que eu vou saber que o meu rolamento de roda tá ruim? Quando ele começar a rodar. Você tá entendendo? Então, as coisas vão avisando. Ah, sim, você tem que ter um pouco de... Não precisa ser um sexto sentido, mas basta você prestar atenção. Às vezes, rodar com o carro, com o rádio desligado, ouvindo o barulho do carro, conhecendo como é o carro. De madrugada é bom, hein, galera? Pera, você pega uma avenida e não tem barulho nenhum, você abre o vídeo e fica... Aí você escuta o carro rolando pelo asfalto perfeitamente. É isso aí. É isso aí? Vamos lá. William Sado. 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 Tudo bem, Jairus. Uma dúvida. O cabeçote 1.0 VHC é no mesmo esquema de roletes, colocando ele no motor VHC? Tem algum ganho de potência? Ouvi comentários de que colocando ele daria uma diferença boa pro Celta. No caso, desde já agradeço e parabéns pelo conteúdo sempre bem explicativo. Na verdade, a evolução que teve na família foi a mesma. O que o 2.0 deixou de ter, aquele sistema lá que vinha no finger lá e raspava e teve o rolamento, na família Corsa aconteceu a mesma mudança, entendeu? E até onde eu sei... O cabeçote, se a taxa de compressão de cabeçote, eu acho que mudou, que é a mesma. Que mudou talvez o pistão, porque o pino do pistão vai mais pra cima um pouquinho, né? Então, mas aí teve a diferença de biela também, né? Nós não estamos falando de diferença de parte de baixo, nós estamos falando de evolução de parte de cima. É, só teve a evolução na parte de comando. Isso, né? Eu acho que dá pra você substituir, sim, sem grandes problemas, entendeu? Não lembro se muda coletor, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, mas é só montar, mano. Só montar. Aí já deve dar uma diferença, sim, porque a parte... Você tira muito atrito, muita perca que tem em cima do cabeçote, com o cabeçote mais novo, entendeu? E principalmente na família Corsa é muito mais fácil de achar. Essa parte de gaiola, comando, é muito, muito fácil de achar. Na família Corsa é mais fácil ainda. Na família do Astra, Astra, Vectra e Zafira, tá ficando meio escasso já, difícil de achar. Há uns tempos atrás a gente precisou de um comando desse aí, foi um mês procurando, né filho? Sim, foi uma outra. Um mês procurando em tudo quanto é canto um comando desse aí, e ninguém tinha o comando, inclusive, acho que tem uma pergunta dessa aí, né? Vamos ver lá. Bom, Davi Crescêncio. Bom dia, fala Jairos, Jair Jairinho, tudo bem? Me diz uma coisa, o cabeçote da Spin 2014 é semelhante ao roletado, mas parecido com o cabeçote antigo ou totalmente diferente? Obrigado, canal top, sigo há anos, sucesso. A gente vai fazer uma... Podemos fazer um vídeo de Corsa na mesma pegada, se vocês quiserem, mostrando, e aí a gente talvez especifica um pouco mais a diferença de um pro outro. Isso, põe nos comentários aí. Mas a diferença que teve, mais ou menos, é que nem o do GM Família 2, entendeu? Eles, aço de válvula mais fina, deixou de ter o tuxo, em vez de ser grande, é um tuxo menorzinho, deixou de ter o negócio que raspa o comando pra ter um rolamento ali, o comando ficou mais eficiente. diferente, as diferenças são as mesmas, entendeu? Eles pegaram as duas famílias e jogaram a mesma tecnologia de evolução nas duas famílias, entendeu? Só não sei se isso aconteceu no mesmo ano. É isso aí. Guilherme Torres, uma pergunta pra galera. Conseguiram achar comando tuxo balancinho para este motor ou somente o original da GM? Ah, eu não respondi a pergunta, não fiz o comentário porque eu sabia que tinha a pergunta. Parece-me que não tem peças de reposição. O comando usado dos motores de 140 cavalos tem a letra C no código, diferente da letra H, motores de 127 cavalos. E H nos da S1024. Fica aí a dica pra galera da reposição ou preparação, uma ideia para desenvolver peças. Bom, na verdade é o seguinte, até onde eu sei, o comando roletado, ele já não tem mais letra nenhuma, tá? A não ser que seja no código, aí eu não vou saber. Mas marcado lá atrás do comando, onde costuma ser, você não vê nenhuma letra lá dentro, marcado lá atrás. E não tem de reposição realmente. É só o comando original e mais nada. Por quê? Porque há alguns meses atrás a gente revirou o planeta procurando um comando desse, tá? Não encontramos. É isso aí. E o da S10 2.4 eu não vou saber se ele tem diferença também, não tô sabendo ainda. É isso aí. É, mustache e manutenção automativa. Inclusive agora vamos começar sobre algumas perguntas do vídeo de sábado, tá? Então o vídeo do GM acabou agora um pouco do dia de retífica que a gente teve lá. Eu olhei nos comentários para saber de qual carro era aquele pratinho. Ele tá falando do cabeçote do C3, do PSA 1.4, 8 válvulas. Isso. E o Ângelo acertou. Será que é do APzão? Sim. Era um de AP. Era um de AP. Aí o... E aí nós recortamos o comentário todo aqui, ó. É, aí o Caio Dantas ainda colocou. De AP é tucho mecânico. Do vídeo parece ser do Corolla ou Civic. É. É, mas o AP, tucho mecânico, tucho hidráulico é o mesmo copinho. O que muda é a haste de válvula. O mesmo chapéu. É, ó. Temos a haste de 7 e a haste de 8 no AP. Isso que muda. Mas é aquele pratinho de AP. O Vendel Merdeiros colocou aqui, ó. Da oficina Diesel. Mas é justamente isso. Se tá standard é porque não foi retificado. Sacou? Foi cobrado pela retífica e não foi retificado. Não sei se eu coloquei um comentário aqui que a galera fala aqui. É o próximo? Ó, o Vendel tá correto, tá, galera? Quando você vende uma retífica completa, tudo tem que ser retificado lá dentro. Não tem essa de... Por que você não retificou? Ah, eu não retifiquei porque tava bom. Então, você tá me devendo um dinheiro porque aquele processo não houve custo pra fazer. Às vezes houve um custo pra fazer uma conferência, mas não pra retificar, tá? Exato. Então tá bom. Que às vezes, em muitos casos, a gente pega aqui que nem eu tô... A gente pegou um Fiasa aqui, galera. É um ponto zero de um Uno que já foi pra Tacama três vezes. É. Carro queimando óleo, por isso que foi desmontado. O vira-brequim é standard e tá lindo, maravilhoso. Então não vamos certificar aquele vira-brequim. Vai ter simplesmente um polimento no vira-brequim e acabou. Entendeu? Vai voltar pro motor. Vai ser deixado de cobrar o serviço de retífica pra ser cobrado um serviço de polimento. Que é bem mais barato. Beleza? Então é isso aí. Ó, João Paulo colocou aqui, ó. O coletor do MI encaixa no cabeçote do EFI. Nunca fiz esse teste. Também não fiz. Seria interessante, pois ficaria oito bicos originais pro gameplay. Feliz ano novo. Sucesso já. Se bobeia deve encaixar perfeitamente. Eu não sei se você vai ter espaço físico por causa das flautas. Porque imagina que assim, o cabeçote tá aqui. O coletor do EFI, o bico entra meio que assim. E no do MI, se não me falha. Na memória, o bico fica um pouco mais em pé. Então talvez meio que eles vão ocupar quase que o mesmo espaço. Então eu acredito que assim, mesmo que dê, eu acho que talvez você não vai conseguir usar justamente os oito bicos. Entendeu? Bom, o Kratos, como é que é? É, o Kratos colocou aqui, ó. Entrei no mercado livre. Kit de camisa, pistão e anel, metal leve. Estamos falando do C3 de novo. Mil e setecentos reais. Bronzinha de biela mancal completo, seiscentos reais. Bomba de óleo, mais quinhentos. Jogo de junta completo do motor, quinhentos. Tudo novo. Eu duvidei que era cinco mil mesmo. Pois um motor novo deve ser uns oito mil. Bom, eu não sei quanto tá custando uns oito mil. Mas aí tem um comentário embaixo. Que é a do Franklin Tinoco. Se bem cobrada uma retífica desse nível, fica em torno de uns doze mil. É o que eu ia falar exatamente. Porém, o Kratos faltou todo o processo de serviço de retífica. E ainda tem retentores, tem correia dentada, tem... Vai mais coisas aí, tá? Pode ter certeza que vai mais umas coisinhas. Exato. Com certeza, se alguém me pedisse pra me entregar o motor desse montado, Falar assim, Jairo, me dá uma prévia de quanto eu gasto no motor desse. Eu ia falar, cara, você gasta entre uns dez, doze mil. Tem que desmontar o bloco pra ver se tá bom. Tá? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Contando com retífica, peça e montagem do motor. Tá? Lembrando que só a montagem do motor, ela é fácil, tá, galera? O difícil, o mais caro, é você dar uma garantia depois. Então, pô, mas o cara cobra tudo isso pra montar o motor? Não. Não é pra montar. Pra montar, a gente começa de manhã e termina de tarde. Se você me pagasse por dia, seria mais fácil. Mas você não me paga por dia. Você me paga por garantia. Tá? Quando eu tenho que cobrar de alguém, eu tenho que cobrar também a garantia. A responsabilidade do serviço tá sendo executado. Exatamente. Então, você tem que conferir tudo, tem que ver tudo bonitinho. E no fim das contas, depois de conferir tudo, fazer tudo, você ainda tem que dar uma garantia. Então, você monta o motor inteiro. Ele raja, você não pode cobrar mais nada do cliente. Você já recebeu pra fazer aquele motor. Então, você vai ter que pegar o carro, vai ter que resolver o problema e devolver o carro de volta pro cliente com o problema solucionado. Exatamente. Então, assim, tudo tem que ser cobrado pensando no que tá. Ah, é óbvio que eu não vou cobrar os dois serviços o dobro do valor. Mas a gente tem que jogar uma pequena porcentagem ali pra eventualmente, se precisar dar uma garantia, conseguir ajudar o cliente a resolver o problema. Resolver o problema. Franciele e Jairo Ferraz. Olha, esse cara é feliz, hein? Ó, vamos lá. Jairão, o que o Franciele e o Jairo tá dizendo aqui, galera? É o seguinte, em relação ao C3 também, tá? É, Jairão, nessa história toda você só está escutando a conversa do cliente. Precisa ver a conversa retífica também, né? Sabendo que na hora o cliente tá sabendo de tudo, mas na hora ruim finge não saber de nada, né? É, você sabe disso. Então, muito cuidado com falar, muito cuidado em falar que o problema foi a retífica, ok? Ok, na verdade, o que a Franciele e o Jairo estão dizendo é o seguinte, o cliente quando ele chega aqui na retífica, eu costumo dizer que ele chega igual um gatinho. E todos os carros que não são de preparação vão ser anunciados, é sempre assim, galera? É, exatamente. A gente fala que dá medo de comprar carro, de verdade, porque para todo mundo que vem aqui, não, faz o mínimo que dá, porque eu vou vender o carro, todo mundo vai vender o carro. Exatamente. O cliente chega aqui igual um gatinho, quando dá defeito, ele volta aqui igual o Wolverine, com as unhas do lado de fora e quer cortar você no meio, entendeu? Então aí entra a parte da garantia. Calma, amigão, você tá nervoso por quê? Ah, porque eu tô com um probleminha aqui. Amigão, não tem problema, velho. Tira a peça lá e ele traz aqui e vamos resolver o problema agora. Fácil assim, vamos resolver o problema fácil, tá? Porém, muitas vezes você pega cliente que ele quer fazer a metade do serviço e depois ele sai falando, mas eu fiz o motor inteiro. Ah, essas coisas aí, galera, você quer ver eu morrer, é o cara vir com uma história dessa. Eu já falo, não, 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 motor novo é comprado na concessionária, embalado, falta pouco vir com uma fita, um laço de fita de cetim em cima lá, tá? Então, não é que é um motor novo, é que nem nós estamos fazendo aquilo da Tiguan do seu florivaldo lá, né? Isso. Não é? Aquilo não tá ficando praticamente quase que um motor novo. É uma Tiguan que ele não perdoou uma porca e uma ruela lá, é tudo novo. Se não for tudo novo ali, né, filho? Fala a verdade. Sim, kit de corrente novo, tudo novo. Tudo é. Ele vai ter um motor novo, sim. Agora, muitas vezes, o cliente se desmonta, faz uma troca de anel, uma junta de cabeçote, uma plana e fala, não, eu fiz um motor. Então, quando você for comprar o teu carro também, usadinho, fica esperto. O cara fala, o motor é novo? Ah, me dá as notas aí. Deixa eu dar uma olhada. Parece que nem a gente, compra com o motor desmontado, já faz saber o que tem. Já compra com o motor desmontado que você não tem, B.O. Ai, ai, isso aí. Bom, chegamos ao final desse vídeo. É isso aí. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Por favor, que a tua opinião é muito importante, tá? Isso aí. E a gente vai ler ela aí e bater um papo depois sobre isso. Então, já aproveitando o incêndio, né, filhote? Se você gostou desse vídeo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like da hora, compartilha o vídeo, assiste o nosso último aqui, ó. E se você gostou, manda para os amigos. Se você não gostou, manda para os inimigos. É isso aí, galera. Valeu, tchau.